A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, não há tempo de passar Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca pensei em esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Então desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Então, não vai achar que está tudo perdido E não vai conseguir Deus não vai conseguir, vem Deus tá do teu lado, não vai conseguir Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, Deus está do teu lado Deixa de Deus Subscribe Yourself Um novo dia virá Mas não desista Acredita Mas está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Aleluia Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Sempre estive aqui comigo Entrando no meu coração Que não é seu Eu sei Que todas as noites Tu vens Traga minha mente Entrando no meu coração Eu sou Eu sou Eu sou Ei pai Olhando pra vocês E lembre-se da noite que passei Eu não tenho aqui Eu só não estou sozinho Não tem ninguém por perto E eu Mesmo estou sozinho Tudo está me bem Pois sabia que cuidaria De mim mesmo sem eu Me cuidaria de mim Eu sei que nunca me deixou Eu sei Sempre esteve aqui comigo E pronto o meu coração Tu que não nasceu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra tomar a minha mente E pronto o meu coração Tu que não nasceu E eu sei Que nunca me deixou Eu sei Sempre esteve aqui comigo E pronto o meu coração Tu que não nasceu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pronto o meu coração Tu que eu sou teu E eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Eu sei Tu nunca me deixou Eu sei Sempre esteve aqui comigo E pronto o meu coração E pronto o meu coração E não nasceu E eu sei E todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pronto o meu coração E eu sou teu Tu que não nasceu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Sempre esteve aqui comigo E pronto o meu coração Tu que não nasceu Bom dia Bom dia irmãos Bom dia irmãs A paz de Cristo Sobre cada um Nessa manhã Então essa manhã Foi muito abençoada Muito abençoada mesmo Nesse momento de oração Ver a Valentina E tudo o que a gente Já fez aqui A gente sempre é abençoada A gente é uma mania tremenda Mas quando tem uma criança Louvando o Senhor Sempre é tremendo E eu queria nessa manhã Assim Vou procurar ser Sucinta Ser breve A gente sabe que No próximo dia 12 Nós vamos estar comemorando Ali o dia das crianças E quando a Keira Falou comigo Eu pensei Sobre essa temática O reino dos céus Também é delas E por isso eu trouxe O texto de Mateus capítulo 19 Versículo 14 Os irmãos podem Ler junto comigo Deixai-lhe ir a mim Os pequeninos E não os impeçam Porque dos tais É o reino dos céus Nós sabemos Que esse episódio Ele foi escrito Está descrito Nos três evangelhos Sinóticos A gente encontra ali Mateus 19 Versículos 13 a 15 Marcos capítulo 10 Versículo 13 a 16 Lucas capítulo 18 Versículos 15 a 17 E esse texto Mostra pra gente Dar a entender Que ali os pais Trouxeram as crianças Para que viessem Até Jesus E eu imagino Que o desejo deles É que as crianças Fossem abençoadas Pelo Senhor A fama do Senhor Jesus já corria Onde Jesus ia Sempre tinha multidões Junto com ele As pessoas queriam Algumas vezes Por curiosidade Apenas ver O que estava acontecendo O que ele ia fazer Mas muitos Iam ali Porque viam nele Um rabi Um mestre E muitas achavam Como Nicodemos Quando foi procurar Jesus Que ele era um enviado De Deus Pelos sinais E maravilhas Que ele fazia E naquele contexto Ali É importante a gente Pensar que As crianças Tinha uma importância Assim como O casamento Naquele contexto Era algo muito importante As crianças também Eram vistas Com importância Haja visto O cuidado Que eles tinham De ensinar Aquelas crianças Crianças Até 12 anos de idade Em especial Os meninos As meninas também Aprendiam Mas eles tinham Um conhecimento Muito rico A respeito Das escrituras Então as crianças Elas eram Assim Elas tinham importância Mas os discípulos Eles não achavam Naquele momento Assim Porque Eles achavam Que as crianças Iriam atrapalhar Jesus ali Incomodar o mestre E Jesus adverte Esses discípulos É importante também A gente pensar Que não apenas Naquele tempo Mas hoje É assim Era naquele tempo E é hoje A gente vê Criança em todo lugar A gente vê Por exemplo Hoje aqui Uma criança No Hora Brasil A gente vê Crianças em todos Os espaços Até nos lugares Onde não deveria Eu lembro que Quando eu trabalhava Na ambulância Eu trabalhava de noite E às vezes De madrugada Quando a ambulância Passava por alguns lugares A gente via Três horas da manhã Às vezes Um casal sentado No bar Bebendo E as crianças Ali em volta Cansei de subir Ali o complexo Do alemão E ver crianças Três horas da manhã Andando E crianças De idades variadas Eu lembro de uma vez Que eu vi uma menina De uns cinco anos Andando por volta De três horas da manhã Por ali Sozinha Então as crianças Estão em todo lugar Nos lugares Mais inusitados E como eu disse Nos lugares Até onde não deveriam estar De acordo Com as escrituras As crianças Têm uma importância Muito grande Na mente de Deus No pensamento do Senhor Tanto que A gente pode ver Nas escrituras Cerca de oito mil menções A respeito das crianças A palavra criança Crianças Pequenino Pequeninos Menino Menina Aparece cerca de oito mil vezes Na Bíblia Mostrando que Para o Senhor Elas têm uma importância Elas fazem parte Dali, né? E esse próximo slide Que a Leila vai colocar Fala a respeito De uma estatística É chamada Janela 414 Que muita gente Deve ter ouvido falar E muita gente não Mas é uma estatística Que foi Uma pesquisa Que foi feita Nos Estados Unidos Há algumas décadas Pelo Instituto Barna E eles Fizeram entrevistas Com grupos De cem pessoas E eles Como resultado Dessa entrevista Dessa pesquisa Eles chegaram à conclusão Que cerca de Um por cento Das pessoas entrevistadas Eram salvas Foram salvas Antes dos quatro anos de idade Oitenta e cinco por cento Das crianças Foram salvas Entre quatro E quatorze anos de idade Dez por cento Das pessoas Foram salvas Entre quinze e trinta anos Quinze a trinta anos E quatro por cento Salvas depois Dos trinta anos Então quando a gente Olha para essa estatística A gente percebe Que a gente tem Uma janela Que não é uma janela Geográfica Como a janela Dez quarenta Mas é uma janela Que mostra para a gente Uma faixa etária Onde é muito É muito provável Que a pessoa Que se ela for submetida Se ela ouvir A mensagem de salvação Ela tem uma facilidade Muito grande De receber a Cristo Que é entre quatro E quatorze anos Ou seja Na infância E na adolescência É muito mais fácil Da gente Conduzir uma pessoa Ao Senhor Jesus Isso por quê? Porque as crianças Elas são mais sensíveis Ao amor de Deus Porque as crianças Elas estão mais humildes Elas se quebrantam Com mais facilidade As crianças São muito curiosas Abertas para o novo E nós como povo de Deus Precisamos aproveitar Porque Satanás Ele tem aproveitado muito De inúmeras maneiras Você vê crianças Lá na Marquês Só por cair No sol de quarenta graus Tocando bateria lá Vai a gente Como igreja Botar as crianças No sol de quarenta graus Para evangelizar Vai ser complicado Vamos ser Quase que apedrejados Mas lá fora Eles fazem Coisas assim Submetem as crianças As ideologias Que a gente Tem muito ouvido falar Tem um atentado grave Quanto as crianças Como foi na época De Moisés Como foi na época De Jesus Com a questão Do aborto Então existe Todo um trabalho Que Satanás faz Para alcançar Essa faixa etária Então a igreja Povo de Deus Precisa também Atentar Para esses Oitenta e cinco Por cento Para essas crianças Que estão entre Quatro e quatorze anos Não que nas outras Faixas etárias A pessoa não vai Conhecer Jesus Vai Mas A possibilidade Vai diminuindo Né Porque nesse período É o período ideal O coração dela Está pronto Para receber A mensagem De salvação E aí Voltando para o texto Que a gente leu No início A primeira frase Desculpa Que eu esqueci De pedir para você Passar isso daí Pode botar para o outro O próximo Isso Primeira frase Do versículo Diz Deixai vir a mim Os pequeninos Deixa de estar dizendo Permitam Consintam Faça o possível Para essas crianças Virem até mim É uma outra maneira De se dizer isso Né Jesus estava apontando ali Que Deus Ele não faz acepção De pessoas E nem de idades Né Que desde o ventre materno É Deus Ele valoriza Né O salmista diz lá Que ainda quando Eu era substância Em fome O Senhor já sabia Todos os seus dias No No Evangelho Nos evangelhos Vai dizer que ali É É O feto João Batista É Saúda O embrião Jesus No ventre materno Olha que coisa linda Né Então desde o ventre materno Até a velhice O Senhor Ele Ele Se importa conosco Todas as faixas etárias Em especial Com as crianças E O texto Quando Quando esse texto É Acontece Como eu disse Provavelmente os pais Estavam levando As suas crianças ali Ansiosos Para que Jesus As tocasse Para que Jesus As abençoasse Para que Jesus Ali Estivesse com elas Porque eles reconheciam Em Jesus Algo diferente Algo que vinha de Deus E eles queriam isso Para os seus filhos Né Mas os discípulos Estavam ali Impedindo Aqueles pais De fazerem isso E muitas vezes Nos nossos dias Se nós não tomarmos cuidado Nós vamos fazer Como os discípulos faziam Nós vamos impedir Dessas crianças também Chegarem a Jesus E a gente pode fazer isso De diversas formas Né As vezes a gente pensa Que é só Fazer o cultinho Na igreja Colocar a criança lá Como se fosse Até uma caverninha A criança lá No cultinho Né Porque a criança Atrapalha Porque a criança Ela só vem no culto Só para fazer bagunça A criança não presta atenção Né Será que a criança Não presta atenção Gente A criança presta atenção Né A criança que é Um As crianças que nascem Hoje em dia Elas são nativos digitais Sabem acessar Um smartphone Sabem Acessar Um 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 Tablet Um computador Com muito mais facilidade Que nós Até minha neta de 3 anos Sabe fazer isso Melhor do que eu Se deixar Né Então nós não vamos Conseguir entender O que está sendo falado Lá na frente Elas conseguem É lógico Que dependendo da faixa etária A dificuldade aumenta Diminui Mas elas conseguem perceber Eu lembro que outro dia Eu estava no culto Da manhã lá na igreja Minha neta estava comigo E ela estava assim Sentada de costas Para o pastor E o pastor pregando Falando Daqui a pouco Ela olhou para mim E falou assim Vovó Moisés Moisés Que estava no cestim Que estava no rio Porque o pastor Estava falando em Moisés E ela ligou Uma coisa a outra Ela estava fazendo Uma coisa que a gente Achava que ela estava Distraída Mas ela estava ligada Mas ela estava ligada No que estava sendo falado Então muitas vezes A gente subestima a criança A gente precisa deixar A criança ir até Jesus Deixar a criança Interagir no momento de culto Sentar com ela Nesse momento de culto Colocar uma Bíblia aberta E falar para ela Que é a palavra de Deus Que está ali Que tem alguém falando Em nome do Senhor Ali na frente Para ela ter reverência Nesse tempo É o Senhor Falando conosco ali O versículo continua dizendo E não os impeçam Não bloqueiem Não dificultem Não atravanquem Não barrem Não detenham Não evitem Não impossibilitem A criança devia ter Jesus Como os discípulos Quiseram fazer Mas às vezes A gente faz assim A gente impede A gente impede as crianças Quando a gente deixa Uma criança solta na igreja Fazendo o que ela quiser Nós estamos de certa forma Bloqueando essa criança De vir até Jesus Como eu disse A gente precisa Dar um norte para ela Dar um direcionamento para ela Mostrar para essa criança Que ela está ali na igreja Que ali é um lugar De encontro com o Senhor Quando a gente sai da igreja E ir conversando com essa criança Sobre aquilo que ela aprendeu Na IBD Perguntando Demonstrando interesse Pelo que ela aprendeu Pelo que ela escutou Se ela estava no culto Com os adultos Se de repente a igreja Ainda não tem o culto infantil Ou se tem o culto infantil O que você estudou lá hoje Qual foi a mensagem Do seu culto O que o pastor falou E falar sobre a importância Daquele texto bíblico Que Deus quer falar Mas muitas vezes A criança escuta a gente Quando sai da igreja Falando mal Do ministério de louvor Porque estava desafinado Porque o som estava muito alto Falando na irmã fulana Que estava com a roupa assim Do irmão Beltrano Do pastor Que fez isso Do pastor Que fez aquilo Às vezes assentamos na mesa Para comer alguma coisa E a conversa é essa E a criança vai ouvindo Tudo aquilo Vai retendo Ela aprende Que a igreja É um lugar de gente mentirosa Porque uma hora o pai e a mãe Estão ali sentado Falando essas coisas No domingo seguinte Estão abraçando aquelas pessoas Lá na igreja Não tem coerência no ensino Então nós precisamos Entender Que a gente impede A criança de ir a Jesus De diversas formas A gente precisa entender Que a criança É o nosso campo missionário E a gente precisa Comunicar Jesus Para essa criança E essa Essa atribuição De falar de Jesus Para a criança Ela é em primeiro lugar Ela está na mão Da família Do pai Da mãe Do avô Da avó Do responsável Como diz Deuteronômio capítulo 6 Versículo de 1 a 9 Dê uma lida lá Porque o texto Começa dizendo Ouve Ó Israel O Senhor Deus É o único Deus Depois o texto Vai dizendo Tudo que tinha que fazer Com relação ao ensino Na sua família E nós precisamos Atentar Porque a palavra diz Nós precisamos Atentar E não sermos apenas Ouvintes da palavra Mas praticantes E praticantes Na vida dos nossos filhos Na vida dos nossos netos Na vida das pessoas Que estão à nossa volta Não é? E a igreja Ela tem a atribuição De auxiliar os pais Nesse processo Então A igreja ajuda Mas muita gente Pensa que a igreja Que tem a função De conduzir A criança a Jesus De conduzir A criança Ao relacionamento Com o Senhor Não Quem deve fazer isso A família E a igreja auxilia Mas muitas vezes A família falha E a igreja Então precisa fazer Esse papel Tem também Aquelas crianças Que vão à igreja Sem familiares Os crentes Então a igreja Então a igreja Precisa estar preparada E muitas vezes A gente encontra Uma igreja Que também não faz O seu papel E as crianças Ficam Elas ficam ao léu Elas ficam à deriva Nesse mundo Tenebroso Que nós vivemos E o versículo Termina dizendo Porque dos tais É o reino dos céus A palavra grega Aqui para esse versículo Também pode significar Aos quais pertencem O reino de Deus Ou o reino dos céus Também é composto Dos tais É composto Por essas pessoas E as duas As duas ideias Elas são verdadeiras Porque as crianças Têm simplicidade na fé Como eu falei Têm o coração pronto Para receber Têm inocência E humildade Que são características Das crianças Mas também Precisam ser características Das pessoas Que fazem parte Do reino de Deus Dos súditos Do reino de Deus Do reino dos céus Precisa ser Nossa característica Então por isso O texto Diz Faz essa menção Dessa forma A respeito das crianças As crianças Não estão preocupadas Com rótulos As crianças Não estão preocupadas Com posições Com os títulos Elas querem viver Elas querem viver Uma vida alegre As crianças Elas estão sempre Dispostas a servir Você dá uma atribuição Para a criança Ela vai fazer Com muito carinho Você vê hoje A Valentina Foi dado uma atribuição Para ela De estar aqui Louvando ao Senhor E ela cumpriu Ela cumpriu Antes das suas atribuições Dos deveres Que ela tinha A ter uma base De crescerem Sendo parecidos Que ele Como que a gente age Quando por exemplo Diga para ela Diga para ela Que ela está bonita Diga que bom Que você veio Ai eu estou muito feliz Que você veio Abraça Veja Diz que está cheirosa Fala do cabelo Que está bonito Fala como ela tem Um sorriso lindo Faça essa criança Para se sentir valorizada Na igreja Não apenas os adultos Ela vai entender Que a igreja É o lugar dela E aí a gente Vai poder fazer Aquilo que Jesus Está dizendo Deixe as crianças Deixe os pequeninos Eles venham até mim Esse é o desejo de Jesus Como está no slide Que as crianças Venham até ele E nós temos Conduzido as crianças Até ele Nós temos apenas Levado as crianças Para a igreja Ou nós temos Conduzido as crianças Ao Salvador Temos tomado As crianças Nos braços Temos orado Por elas Temos feito isso Não é? De ter a preocupação De ter um caderninho De oração Que a gente coloca O nomezinho delas lá De conversar com elas Se você tiver a oportunidade De conversar com uma criança Ela vai te contar Sobre as coisas Que doem o seu coração Como outro dia Eu estava conversando Com um aluno Da minha classe E eu perguntei Para ele Como é que foi a semana E ele falou para mim Da tristeza dele Que o pai e a mãe E eu se separar Ele amava o pai dele Mas ele ia ter que ficar Longe do pai dele Ele contou Que ia para outro lugar Ele falou Ele falou para mim Da tristeza do coração dele Naquele dia Eu pude orar Por aquele menino Pude trazer uma mensagem Do Senhor para ele E consolar o coração dele Nós precisamos fazer isso Não precisa ser só O professor de crianças Não Pode ser qualquer pessoa Elas são abençoadas Por nós Quando elas entram Na igreja Nós passamos Correndo por nós Esbarram na gente Ó menino Para de correr Se esbarram em mim O que você não segura E fala Olha que Jesus Te abençoe Ó querido Que bom que você está Correndo Está cheio de saúde Né Olha que o Senhor Jesus Encha a sua vida De saúde Todos os dias De sua vida Faz isso Tá Experimente fazer isso Porque essa criança Vai olhar diferente Para você E Jesus nos adverte Deixai vir a mim Os pequeninos Não os impeçam Porque dos tais Ao reino dos céus Jesus está dizendo aqui Que ele deseja Que nós estejamos Valorizando as crianças Essa mensagem Foi dada lá atrás Para os discípulos Foi dada lá atrás Para os pais Que estavam vindo Foi dada lá atrás Para outras pessoas Que estavam ali Naquele grupo Ouvindo o que Jesus Estava falando Mas também Essa mensagem É para nós hoje A igreja de Cristo Militante aqui Nesse tempo Nós precisamos Ter o mesmo olhar De Jesus Para as nossas crianças Então que você Possa meditar Tudo isso Que a gente conversou E que o Senhor Te abençoe Para que você Possa ser um discípulo De Jesus Que discipula crianças Para que elas cheguem Ao pleno conhecimento De quem Jesus é Que o Senhor Nos abençoe Amém 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 Essa música Fala Do momento Que Deus Chama Josué Para entrar Com o povo Na terra prometida Ele deve ter sentido Medo Mas Deus disse Seja forte Corajoso Corajoso A sua vida Ela quer me destruir O plano que me fala Que eu não posso mais sorrir Me sinto preso É em mim mesmo Não sei de onde veio Todo esse medo E a culpa E a culpa quer me convencer Que isso vai de mim Ou dos pensamentos O que não é fácil assim Eu tenho um sonho A menos Por pares Meus talentos Mas isso não é o que o Pai Diz Pra mim Eu ouço a sua voz 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 Dizendo Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Dizendo Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Te escondo em mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz Diz Eu ouço a sua voz 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 Deus Dizendo Pra mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Descondo em mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Descondo em mim E vai ser sempre assim 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 Seja forte Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Te escondo em mim Eu sou o teu Deus Te escondo em mim Seja forte Mas seja forte Seja forte É o teu Deus Que é o teu Deus Te escondo em mim Obrigado.